A Rádio Andoeste FM desde o O juiz eleitoral, doutor César Iotti. Nossa equipe de jornalismo da Rádio Andoeste FM percorreu e percorre os principais locais de votação. Em Piuí, Doresópolis, Vargem Bonita e Capitólio. Trazendo informações, Andressa Mendonça, direto de Doresópolis. Beleza, muito boa tarde pra você. Nós estamos aqui na Escola Estadual Santa Terezinha, aqui em Doresópolis. Onde está muito tranquila a votação. Eu tô chegando, entrando agora na escola. E nós já vamos aqui vendo que as filas estão super vazias. E eu tô aqui com o eleitor. Acabou de votar o senhor Tonzinho. É isso, Tonzinho? É. Em Capitólio, doutor César Iotti disse ao nosso departamento também de jornalismo. Como está sendo a votação? É, realmente, aqui tá bem cheio. Mas nós já estamos prevendo que isso ia acontecer por causa de que é uma cidade turística. E viriam muitos turísticos pra justificar o voto. Então isso tá causando um pouco mais de, não tumulto, mas de mais volume de pessoas. E eu acho também que muitas pessoas estão querendo já resolver cedo o seu problema de votar e ficar a parte livre. Mas tá tudo tranquilo. Só tem fila. Tem que ter paciência, gente. Paciência. Essa é a palavra de hoje. Paciência. É, em Pinhui, todas as sessões eleitorais estão todas tranquilas. O que mais está em decorrência nesta eleição é o esquecimento de documento com foto. Enfatiza Iotti. Isso. Só o título do eleitor não vota. Com o documento com foto, vota desde que você sabe qual é a sala que você está pra votar. Continue na cobertura exclusiva das eleições 2018. Aqui na Onda OSFM. Você sai na frente. Cobertura especial das eleições 2018.